Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal do YouTube, mais um tutorial vídeo para vocês, vou estar trazendo a especificação básica desse processador, focando a câmera aqui pessoal, para vocês verem, aí ó. Vamos aos essenciais que é a coleção de produtos com processador Intel Pentium mais antigo, e o codinome a produtos com denominação anterior com RON, segmento vertical, placa desktop, número do processador E2140, litografia de 65 Nm. E as especificações de desempenho? Número de núcleos 2, frequência baseada em processador 1.60 GHz e o cache é 1 MB L2 de cache. Velocidade do barramento 800 MHz e o TDP é 65 Watts. Informações complementares, opções integradas disponíveis, ficha técnica e especificações de encapsulamento, soquetes suportados LGA-775 e PLGA-775. O tamanho do pacote é 37.5 mm, tamanho do núcleo de processamento 77 mm, número de transistores de núcleo de processamento 105 milion, tecnologias avançadas, tecnologia da Intel Turbo Boost, não, tecnologia da HT, não, tecnologia de virtualização da Intel para VT, não, tecnologia de virtualização da Intel para ES dirigida para VT, não, Intel 64 sim. O conjunto de instruções é 64-bit, estados ociosos, sim, tecnologia da Winsed Intel Speedstep, sim, comutação baseada na demanda da Intel, não, e tecnologias de monitoramento térmico, sim. Segurança e confiabilidade, 9 instruções da Intel para AES, não, Intel TrueStead Execution Technology, não, e bits de ativação de execução, sim. Então, pessoal, para nós finalizar, olha aqui, esse processador, esse aqui é um processador Intel Pentium E2140 com 1 MB de cache, 1,60 GHz e o barramento frontal de 800 MHz. Espero que tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.